Olá gente, estou aqui rumo a estação de Kasagi, sou do oeste de Kyoto, neste antigo trem, como vocês estão vendo, e que tem apenas um vagão em todo o trajeto, praticamente só temos visto vegetação e montanhas, ou seja, é bem interiorzão, longe do Japão moderno. Vou aqui bem do lado da cabine do maquinista, com a cara de pau acompanhando ele, manejar os controles, eu não podia resistir a ver isso. Levamos cerca de uma hora e meia para chegar a Kyoto, vindo de Osaka, depois de duas baldeações, pegamos este antigo trem, por sinal, muito bem conservado, como tudo aqui no Japão. Depois que saímos da estação de Kasagi, levamos mais uns 5 minutos para pegarmos a trilha e iniciarmos o trajeto de subida de cerca de 4 km até aqui, o que levou uns 45 minutos. Estou bem em frente deste penhasco, no topo do monte Kasagi, onde está gravada a imagem do Magaibutsu, um Buda de 15 metros de altura, que, segundo a lenda, foi esculpida não por seres humanos, mas por um ser celestial. Este é o templo Kasagi-dera, construído bem em frente, um antigo templo budista Sugendo, da seita Shingon, uma das principais escolas do budismo no Japão e uma das poucas linhagens Vairayana, nome que vem do sânscrito e que significa veículo de diamante, sobreviventes no leste asiático. Sugendo é originária da Índia e significa caminho de poder espiritual pela ascese. É uma forma de budismo esotérico formada por elementos sincréticos de diversas tradições religiosas, dentre elas o xintoísmo, o taoísmo, o xamanismo e crenças animistas pré-budistas. Estas duas gigantescas rochas parecem ter sido partidas ao meio. Há uma pedra redonda que ficou presa na fenda entre as duas, como o que preste a rolar. Talvez tenha servido como um observatório astronômico natural, já que o sol pode ser visto passando bem no meio da fenda em certos períodos. O Buda do Penhasco, assim como o templo, foi queimado durante a terrível Guerra Genkó e agora só resta a forma do halo. Na verdade, esta escultura era muito mais exuberante. Entre as várias lendas, conta-se que no ano de 664, o príncipe Otomo, futuro imperador Kobum, estava caçando viados em seu cavalo quando este ficou preso na base do Penhasco e foi salvo quando orou ao deus da montanha. Se você me ajudar, vou esculpir uma imagem de Buda nesta rocha. Otomo deixou seu guarda-chuva de palha caçar no local para servir de marcador para quando ele voltasse. Quando Otomo retornou ao Monte Kasagi, ele mesmo tentou esculpir a imagem de Buda na face do Penhasco Oma, como havia prometido, mas não foi capaz devido à inclinação. Providencialmente, um ser celestial apareceu e esculpiu a imagem de Buda, que permanece sendo a maior e mais antiga escultura celeste do Japão esculpida na superfície de um Penhasco. Há ainda uma versão que diz que o Magaibutsu foi esculpido pelo mestre Roben, sacerdote fundador do Templo Todaidi e seu discípulo Jichu. O Templo Kasagi-dera teria, portanto, profundas conexões com o Templo Todaidi, na província de Nara, a maior estrutura de madeira do mundo durante um milênio e que abriga o Daibutsu-den, grande salão do Buda, onde está a maior estátua de bronze de Buda do mundo, com 15 metros de altura e um peso de 500 toneladas, construída no século VIII, conforme você pode ver aqui no canal. Para chegar ao Campo de Megálitos, primeiro temos de atravessar este corredor estreito, nitidamente artificial, chamado de Tainai Kuguri, que significa através do corpo, cortado na rocha e encimado por lintéis. Este local era um campo de treinamento espiritual pesado e intensivo para monges. Nós chegamos a estas duas rochas gêmeas em forma de dolmen, que talvez tivessem sido uma única e que acabaram partidas ao meio. Este campo de treinamento era equivalente, grosso modo, no catolicismo, aos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus. Aqui estamos no ponto mais alto do Monte Caçaguí, a 289 metros de altura. Esta é uma pedra solta, cujo fundo é plano, e que por isso você pode balançá-la levemente com as mãos, apesar de pesar duas toneladas. A sua origem remontaria à Guerra Genkó. O imperador Godaigo estava lutando contra o shogunato Kamakura em torno do Monte Caçaguí, e durante a batalha ele planejou usar a pedra como arma para um ataque surpresa, arremessando-a nos inimigos que atacavam por baixo. A pedra Yurugi, que foi então carregada até o local, mas não foi usada, e acabou permanecendo na posição em que se encontra. A tabuleta explica que o centro da gravidade dela está no centro, por isso balança facilmente quando você pressiona a borda, daí o seu nome. E aqui eu estou pagando um tremendo domico. Este é o penhasco de granito Kokuzumagaibutsu, ao lado da caverna Senjukutsu, considerado o lugar mais sagrado de Kassagidera, que sobreviveu ao fogo e ainda conserva uma figura nítida do Buda com 12 metros de altura e 7 metros de largura, assentada em um pedestal de lótus, com a mão direita levantada e a esquerda sobre o joelho. Esculpida em baixo relevo com linhas graciosas, está coberta por um manto celestial esvoaçante, e também em volta por um halo. Acredita-se que foi feita no século VIII. Por esta escultura, podemos ter uma ideia do que havia ali no penhasco Oma, e que por causa do fogo da guerra Genkô, ficou aí sem esses detalhes e o que restou apenas foi o halos, o contorno. E com estas belas vistas da cachoeira, vou encerrando por aqui, mas você pode conferir muito mais detalhes, de toda a história do Monte Kassagui, logo a seguir, então fique ligado! Budas gigantes esculpidos em penhascos de Kassagui, a montanha sagrada da religião megalítica. Em um penhasco no topo do Monte Kassagui, em Kyoto, a imagem de um Buda de 15 metros de altura, esculpida por um ser celestial, vem sendo preservada e adorada há mais de 1.300 anos pela seita Shingon, uma das principais escolas do Budismo do Japão, originária da Índia, praticantes do Sugendo, caminho de poder espiritual pela Ascese, uma forma de Budismo esotérico formada por elementos sincréticos, entre eles o xamanismo. Há mundos de distância do Japão moderno, na pequena cidade de Kassagui, sudoeste da província de Kyoto, fundada no século I, e que foi a capital do Japão imperial até 1868, quando foi substituída por Tóquio, perto da divisa entre Kyoto e a província de Nara, ao sul do rio Kizu, em uma área montanhosa isolada a 289 metros de altura, no topo do Monte Kassagui, está o Templo de Kassagidera, cercado por um terreno acidentado, repleto de pedras gigantes, cujas origens remontam a mais de 2.000 anos, quando as próprias pedras eram consideradas sagradas. A divindade principal deste templo é única, por não ser uma estátua consagrada no salão principal, mas uma das esculturas de Magaibutsu, ou seja, o Maitreya, Miroku Bosatsu, um bodhisattva que, conforme acreditam os budistas, chegará à Terra em algum momento do futuro para alcançar a iluminação completa e salvar a humanidade. Próximo dali, há uma caverna profunda que conduz ao quarto dos seis céus budistas, por onde um monge chamado Jichu teria penetrado e encontrado ninguém menos do que Maitreya. Se há essa passagem subterrânea ou não, ninguém mais chegou a tal grau de iluminação para confirmar. Devido ao seu terreno implacável, o Templo Kassagidera tem sido um campo de treinamento físico e espiritual para monges budistas. Para chegar lá, tivemos de percorrer esses mesmos caminhos de rotas de treinamento. O local não está infestado de serpentes, mas topar com elas não chega a ser nada inusual, tanto que nos deparamos com duas, ainda que pequenas e inofensivas pelo caminho. Kassagidera é um antigo templo budista Sugendo, da seita Shingon, uma das principais escolas do budismo no Japão, e uma das poucas linhagens Vairayana, nome que vem do sânscrito e que significa veículo de diamante, sobreviventes no leste asiático, originalmente espalhada da Índia para a China por meio de monges viajantes. O termo Sugendo pode ser traduzido como o caminho de poder espiritual pela assese, ou seja, uma forma de aquisição de poderes espirituais e paranormais, de cura, adivinhação, levitação, etc., através de práticas asséticas severas realizadas nas montanhas, como jejuns, marchas prolongadas, assés em cachoeiras, retiros em cavernas e outras mais. Os praticantes do Sugendo são chamados de Yamabushi, que significa aquele que se prostra da montanha, devido às práticas asséticas realizadas nos montes sagrados. Bushi é, por vezes, confundido com o guerreiro. Bushido, literalmente, é o caminho do guerreiro, um código de conduta e modo de vida imprescritível para os samurais. Os ensinamentos esotéricos Shingon floresceram no Japão, sob os auspícios de um monge budista chamado Kukai, que viveu no século VIII e viajou para a China da dinastia Tang para adquirir os ensinamentos esotéricos. Por esse motivo, é frequentemente chamado de budismo esotérico japonês. Carmen Blacker, que foi uma das maiores especialistas em religião e folclore japoneses, estudiosa britânica da língua japonesa desde os 12 anos de idade, falou dessas práticas em seu livro O Arco Catalpa, um estudo das práticas xamânicas no Japão. Acredita-se que os kami, espíritos e divindades, residam nas grandes pedras Iwakura, ao redor do templo. A religião megalítica, sincretizada com conceitos budistas, está concretizada na imagem de Maitreya, Miroko Bossatsu, esculpida na parede íngreme do penhasco. Várias lendas tentam explicar como a impressionante imagem desse Buda foi esculpida. História do templo Kassagidera afirma que, quando, em um certo dia de 682, a caçada a um servo pelo imperador Temu no Monte Kassaghi atingiu o clímax do perigo, este orou a Buda e escapou ilesso. Em agradecimento, mandou esculpir uma imagem do Bodhisattva, ser iluminado Maitreya, o renovador do budismo, na superfície do penhasco. No entanto, o volume 11 da Antologia de Contos do Passado conta que, em um certo dia de 664, quando o príncipe Otomo Nomiko, futuro imperador Kobum, que reinou apenas por alguns meses em 672, estava caçando veados em seu cavalo, este ficou preso na base do penhasco Oma e foi salvo quando orou ao deus da montanha. Se você me ajudar, vou esculpir uma imagem de Buda nesta rocha. O príncipe Otomo deixou seu guarda-chuva de palha cônico, Kassá, no local para servir de marcador para quando ele voltasse. Dizem que essa é a origem do nome Kassaghi, literalmente o lugar onde o guarda-chuva foi deixado. Quando Otomo retornou ao Monte Kassaghi, ele mesmo tentou esculpir a imagem de Buda na face do penhasco Oma, como havia prometido, mas não foi capaz devido à inclinação. Providencialmente, um ser celestial apareceu e esculpiu a imagem de Buda com seus 15,7 metros de altura e 12,7 metros de largura e que permanece sendo a maior e mais antiga escultura celeste do Japão esculpida na superfície de um penhasco. Há ainda uma versão que diz que o Magaibutsu foi esculpida pelo mestre Roben, sacerdote fundador do templo Todai-ji e seu discípulo Jichu. O templo Kassaghi-dera tem, portanto, profundas conexões históricas com o templo Todai-ji, na província de Nara, a maior estrutura de madeira do mundo durante um milênio e que abriga o Daibutsu-den, grande salão do Buda, onde está a maior estátua de bronze de Buda do mundo, com 15 metros de altura e um peso de 500 toneladas, construída no século VIII e que você pode conferir aqui no canal. O Buda do penhasco de Oma, assim como o templo, foi queimado durante a guerra Genkó e agora só resta a forma do Alo. Em compensação, o penhasco de granito Kokuzo Magaibutsu, ao lado da caverna Sinjukutsu, considerado o lugar mais sagrado de Kassaghi-dera, sobreviveu ao fogo e ainda conserva uma figura nítida do Buda, com 12 metros de altura e 7 metros de largura, assentada em um pedestal de lótus, com a mão direita levantada e à esquerda sobre o joelho, esculpida em baixo relevo com linhas graciosas, está coberta por um manto celestial esvoaçante e também volta por um halo. A época de sua criação não é certa devido à falta de obras comparáveis, mas acredita-se que data do final do século VIII. Toda a montanha em volta do topo está tão pontilhada de Megálitos, que pode ser chamada de paraíso ou parque temático de Megálitos. A maior parte é absolutamente natural, embora apareçam ruínas ciclópicas, pois adquiriram formas sugestivas de gigantescos blocos cortados e encaixados, ou talvez até sejam, não se sabe ao certo, já que alguns Megálitos foram nitidamente remexidos e alterados de modo a formarem corredores e galerias, enquanto outros foram sobrepostos, dando a nítida impressão de construções. Pouco antes e bem ao lado do penhasco Oma, onde está o Magaibutsu de 15 metros de altura, há duas gigantescas rochas que parecem ter sido partidas ao meio, tendo logo à frente uma frondosa árvore centenária. Há uma pedra redonda que ficou presa na fenda entre as duas, como que preste a rolar. Talvez tenha servido como um observatório astronômico natural, já que o Sol pode ser visto passando bem no meio da fenda em certos períodos. Há um pagode de pedra de treze andares, construído no final do período Kamakura, que terminou em 1333, que fica no local onde antes existia um pagode de madeira de treze andares e que foi queimado durante a Guerra Genkó. Ao longo da trilha que leva ao Buda, no penhasco de granito, nos deparamos com uma cabeça alongada, tais como a dos faraós do Antigo Egito e de tantos outros povos que realizavam tais práticas de deformação crâniana, como a que há a imitar o formato da cabeça alongada dos deuses. Logo depois do Kokuzu Magaibutsu, ao lado da caverna Senjukutsu, no paredão de uma outra rocha gigantesca, está gravado, um tanto toscamente, uma suástica tibetana, não nazista bem entendido. A palavra suástica vem do sânscrito swasti, que literalmente traduzida significa bom, ele é. De fato, a suástica destrógira, com seus braços indicando o giro no sentido horário, era um símbolo do sol, dos poderes da luz, fonte da vida e da fecundidade. Os gregos decoravam suas cerâmicas com o símbolo da suástica. Os nórdicos a utilizavam para representar os martelos de Thor, o deus do trovão. Na Índia, ela era associada a Kali, negra, em sânscrito, deusa da morte e da sexualidade, esposa do deus Shiva. Hitler, no entanto, inverteu a direção dos braços para formar o que o escritor-ocultista Francis King chamou de uma invocação do mal, degeneração espiritual e magia negra. Atravessa-se no caminho um corredor estreito, nitidamente artificial, chamado de Tainai Kuguri, que significa através do corpo, cortado na rocha e encimado por lintéis. Dali chegamos a duas rochas gêmeas, em forma de dolmen, que talvez tivessem sido uma única e que acabaram partidas ao meio a uma enorme pedra solta, cujo fundo é plano, e que você pode balançá-lo levemente com as mãos, apesar de pesar duas toneladas. A sua origem remontaria à Guerra Genkó. O imperador Godaigo estava lutando contra o shugunato Kamakura em torno do Monte Kasagi, e durante a batalha, ele planejou usar a pedra como arma para um ataque surpresa, arremessando-a nos inimigos que atacavam por baixo. A pedra Yurugi foi então carregada até o local, mas não foi usada, e acabou permanecendo na posição em que se encontra. A tabuleta explica que o centro da gravidade dela está no centro, por isso balança facilmente quando você pressiona a borda, daí o seu nome. Ali perto fica uma pedra que desafia os mais impetuosos a escalá-la por sua própria conta e risco, já que, por ser muito lisa, oferece uma grande chance de a pessoa escorregar e sair rolando o precipício abaixo, sem praticamente nenhuma chance de vir a ser resgatada. No exato momento em que passávamos por ela, um homem que vira alguém fazendo aquilo na televisão e que pretendia repetir o feito até para impressionar a sua esposa ou namorada que o instigava, segurava-se como podia, brecando o escorregar com as mãos sob nossos olhares aflitos. temia o pior, mas ele saiu ileso e não foi dessa vez que pagou o preço por tamanha imprudência. Este é o ponto mais alto do Monte Kaçagi, a 289 metros. A montanha Kaçagi ficou famosa por ter sido o palco da Guerra Genkó do Imperador Godaigo. Logo em frente à estação de Kaçagi, há um monumento no estilo pré-zépio, com figuras de guerreiros se digladiando, que retrata o que foi a sagrenta Guerra Genkó. A Guerra Genkó, de 1331 a 1333, foi um conflito civil que marcou a queda do Shogunato, ou período Kamakura, que foi o primeiro regime militar feudal japonês, e o fim da influência do clã Ojo, uma família que carregava hereditariamente o título de regente do Shogun. A abreviação do termo japonês Sei-Tai Shogun, um título militar concedido diretamente pelo Imperador ao general que comandava o exército. Godaigo, ao contrário dos Imperadores antes dele, procurou substituir o poder dos Shoguns e governar de fato, e não só reinar no nome, o que levou a uma série de batalhas tanto militares quanto políticas, à medida que o clã Fujiwara, procurou manter a influência. O Shogunato caiu e o Imperador Godaigo retornou a Kyoto e reivindicou o poder no que veio a ser conhecido como a restauração de Ke-mu. Essas batalhas levaram à extinção da corte sul da linha imperial japonesa, que até hoje é considerada legítima. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tem acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais!